A fia, a fia do ano do ano. Eu não me quero trabalhar aqui, viz e quis que você já sabe se eu já viu. Hoje é e aí no viz e quis que a fia do ano. Amém. O meu говорил que já é que já é Seremos rejeção de lá, teus mais não O que você vai fazer de novo para fazer de novo O que você vai fazer de novo para você fazer de novo É só fazer de novo AUS grima de novo Mas você não vai fazer de novo Não vai ter de novo Então, as pessoas são possíveis, não podemos nos ajudar. Por isso, a gente tem que se desculpar, não se desculpar, não se desculpar, não se desculpar, não se desculpar. Amém. 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 Amém.